Bem, para ser retornado, o primeiro é o item 5, que diz respeito à revisão tarifária extraordinária da SEB, né? Acho que já temos aí alguma informação, doutor Tiago. Deixa eu atualizar aqui, meu... O primeiro destaque que tem que fazer é que, em se adotando a metodologia que trata do efeito tarifário nas classes consumidoras, o número não é, na verdade, 10,36%. O número é 8,81%. Então, se a gente abaixar lá para o parágrafo 22, né? Então, o aumento na receita da empresa é de 10,33%. Mas parte disso é via CDE, via encargo. Então, o efeito percebido pelos consumidores é de 8,81%. Sendo para os consumidores de alta tensão 8,88% e para os consumidores de baixa tensão 8,78%. Então, foi muito pertinente. Quer dizer, o pessoal ia dar a notícia errada. A tarifa só vai aumentar 8,88%. O pessoal deu barriga aí, né? Então, acho que esse era o ponto, né? No restante, o voto permanece igual. Então, diante do exposto que conta o processo 48,500,001535, de 2018 e 21, voto por aprovar a revisão tarifária extraordinária da SEB, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,81%. Nos termos da minuta de resolução homologatória anexa, agora a partir do dia 22, do 6 de 2018. Em discussão, né? O que você falou, é importante, porque a minha preocupação é exatamente essa, ter uniformidade na forma de divulgar o efeito, né? Porque nós, tradicionalmente, não falamos pelo aumento de receita, falamos pelo índice de reajuste, né? O reposicionamento, no caso da revisão, né? Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretora decidiu por aprovar a revisão tarifária extraordinária da SEB, distribuição, nos termos da minuta de resolução homologatória, a vigorar a partir de 22 de junho de 2018, que conduz a um efeito médio geral de 8,81%, sendo de 8,88% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 8,78% em média para os conectados em baixa tensão. Então, esse era um dos que tinha ficado pendente e o outro... ... ... ...